Aqui é a descida da ladeira para a prainha, ó. Pô, mas perigosa, gente. Rapaz. Tem gente aqui que tá com medo das corpos. Praia de Canidé, ó, São Francisco. Aqui se você soltar, vamos lá embora. Não tem nada a vitória de moto aí, ó. Cuidado, rapaz. Cuidado. Olha aqui, ó. A usina de Xinguó. O barulho da água aqui. Esse é o rio São Francisco. Ali em cima tá a barragem. Galera vai pescar lá embaixo. Olha só o pé escando ali, ó. A correnteza é bem forte mesmo. Super forte a correnteza aqui. E o meio ali ficou meio que calhado mesmo. Se desce muito fundo e super perigoso. Muito bom. O homem falou que era quanto? 20 minutos. É isso aí, ó. Beleza da natureza. Transformada pelo homem, né? Xinguó. Beleza da Bahia com Sergipe. Cidade de Canidé de São Francisco e do outro lado a cidade de Piranhas, Alagoas. Curte a paisagem. Olha aqui. Pós moro. Pós moro. Obrigado.